A praça em piso intertravado foi entregue pela Secretaria Municipal de Infraestrutura por meio da Secretaria Adjunta de Urbanismo, na tarde desta sexta-feira, no bairro Castelo Branco. Moradores da comunidade agradecem pela melhoria proporcionada pela gestão municipal. Valoriza aqui o espaço perto de nós, moro aqui perto, aqui ao lado. Como se pode ver aí, serve para as atividades físicas, que é importante e agora muito mais. A praça conta com bancos, lixeiras, gramado e academia ao ar livre. E tão logo foi entregue, um fluxo de pessoas começou a acontecer no local, começando pela criançada. A praça homenageia Rodrigo Otávio, um morador das proximidades que ficou conhecido como Tavico. É com muita honra, com muita satisfação que eu e minha família recebemos essa justa homenagem. Agora uma praça com o nome do meu pai. O secretário adjunto de esporte, Adelson Pedrosa, também se mostrou feliz com a revitalização do espaço, que agora se transformou em um local para dar qualidade de vida aos moradores do Castelo Branco. O bairro Castelo Branco está de parabéns porque hoje a gente vai inaugurar uma praça, uma pracinha com toda uma estrutura de academia. A gente tem toda a comunidade, os moradores do bairro Castelo Branco, que é adjacência, realmente necessitava desse espaço. Então a gente fica feliz por isso. Já são 14 praças entre revitalizações e praças construídas em todo o município de Caxias. Além disso, outras praças na zona urbana e rural também estão sendo preparadas para serem entregues em breve. Quando a gente veio aqui para revitalizar ela, ela só estava mato. E hoje em dia a gente vê aqui uma praça digna das que a gente tem feito ultimamente. Implementamos aqui hoje na praça uma academia ao ar livre, colocamos bancos, fizemos canteiro, colocamos grama, lixeira, tudo para que a comunidade do bairro Castelo Branco possa usufruir de um local digno de lazer aqui na comunidade. Além dessa aqui, nós estamos entregando nos próximos 20 dias a Praça da Bíblia. E vamos também já fazer o projeto para revitalizar a outra praça aqui do Castelo Branco, que é a Praça da UBS. Nós estamos executando várias praças, tanto construções como revitalizações. Estamos finalizando a revitalização de duas praças já na Trisdela, uma praça no Sanharó, uma praça no Tamarineiro. Estamos construindo uma praça do zero na Fazendinha. Estamos construindo também uma praça do zero em outros locais na zona rural, como na Caixara, como no Buenos Aires.